Mas lembre-se, irmão, essa mensagem deve sacudir a nação ou sacudir a igreja. Não espere algo grande descer por corredores. A mensagem de Deus será exatamente para a igreja eleita. Esses sinais e prodígios nunca serão feitos perante o mundo. Eles não devem ser. O presidente da Companhia de Whisky Quatro Rosas, sua esposa, ela é da Aliança Missionária, e ela estava em uma das reuniões. Ela chamou o irmão Bosworth, o qual era da Aliança Missionária, e disse, o negócio é que vocês não estão deixando esse dom deslanchar. Disse, se o que vi ontem à noite fosse feito nas capitais, e assim por diante, da nação, ora, disse, converteria, traria o mundo inteiro ao cristianismo. Mas, veja, não é enviado a capitais de nações. Você está vendo? É enviado à igreja eleita. Veja, você não está... Oh, eles dizem... Coloque seu nome em grandes anúncios... E atinja os grandes centros movimentados. Apresente-se na televisão. Não foi essa a intenção disso. Fui enviado só para você. A igreja. E só isso. Agora, creia nisso de todo o coração. Música Legenda Adriana Zanotto